As Forças Armadas Brasileiras precisam de maior operacionalidade. General Augusto Heleno O canal Área Militar agora está em revista digital mensalmente. Para adquirir nossas exclusivas revistas com as principais análises, documentários e geopolíticas é fácil e custa pouco. Basta acessar o site Apoia-se e contribuir mensalmente com R$ 10,00 ou mais para receber a revista digital todos os meses personalizada. O cenário mundial atual se tornou muito complexo, árduo e pouco generoso com o tempo. O aparato bélico alcançado pelas grandes potências trouxe muitas mudanças econômicas e geopolíticas em quase todas as regiões do planeta, à medida que nações emergentes e aquelas ainda sob o conceito de vassalagem ou colônia econômica de uma nação satélite recebem vultosos recursos militares para aparelhar suas Forças Armadas. Apesar da Era da Guerra Fria ter se encerrado oficialmente em 26 de dezembro de 1991, com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, a conformação de choques ideológicos está presente e escalonada a patamares difíceis de serem suprimidos, como o entrave entre Estados Unidos e a República Popular da China. Segundo o documento oficial política e a Estratégia Nacional de Defesa de 2012, neste século poderão ser intensificadas disputas por áreas marítimas, pelo domínio aéreo espacial e por fontes de água doce, de alimentos e de energia, cada vez mais escassas. Tais questões poderão levar a ingerências em assuntos internos ou a disputas por espaços não sujeitos à soberania dos Estados, configurando quadros de conflito. Por outro lado, o aprofundamento da interdependência dificulta a precisa delimitação dos ambientes externo e interno. Durante uma entrevista ao programa Pingos dos Ias, o ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, foi perguntado pelo respeitável repórter Augusto Nunes se o governo federal pretende reduzir expressivamente a verba destinada às ações militares do país nas forças de paz que nossos militares atuam pelo mundo, com possibilidade de reduzir a presença no exterior. Segundo o general Heleno, o Brasil tem participação em algumas missões de paz, na maior parte delas como observador, por exemplo, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, a Unifil, criada pelo Conselho de Segurança da ONU em 1978, constituída após um ataque israelense contra o Líbano. Israel alegava que buscava proteger o norte de seu país dos combatentes da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Originalmente, a Unifil se propôs a restaurar a segurança e paz internacional, assegurar a retirada de tropas israelenses da região meridional libanesa e assistir o governo do Líbano na restauração de sua autoridade. A atual situação do Brasil na Unifil é de protagonismo ativo da Força de Paz, visto pelo atual comandante da Força-Tarefa, que é um brasileiro, o contra-almirante da Marinha Brasileira, Sérgio Renato Berna Salguerinho. E o resultado da atenuação militar no exterior é consequência das circunstâncias que o Brasil enfrenta nas suas próprias Forças Armadas, declara Augusto Heleno. As falas do general Heleno revelam descrédito que as Forças Armadas brasileiras obtiveram ao longo dos últimos 20 anos no país. A Estratégia Nacional de Defesa de 2012 previa que a defesa do Brasil requeria uma reorganização da Base Industrial de Defesa, o BID, formada pelo conjunto integrado de empresas públicas e privadas e de organizações civis e militares que realizem ou conduzem pesquisa, projeto, desenvolvimento, industrialização, produção, reparo, conservação, revisão, conversão, modernização ou manutenção de produtos de defesa no país, para assim ter como produto final melhores equipamentos aos militares brasileiros e a obtenção de tecnologia para independência em vários setores da defesa. Entretanto, as políticas e estratégias caminharam a passos lentos burocráticos. Ao dizer ao repórter Augusto Nunes que o Brasil precisa de Forças Armadas com maior grau de operacionalidade, o general Heleno traz à tona as demandas que Exército Marinha e Aeronáutica possuem para segurar e executar suas missões e exercícios nas reais situações de defesa e segurança nacional. Para isso, Heleno salienta que renovar os equipamentos militares brasileiros, essenciais na soberania e nas missões constitucionais, sejam de garantia da lei e da ordem e a proteção de fronteiras, é garantir a defesa do território nacional. A consequência desse investimento correto, planejado e legalizado retoma consideravelmente o investimento humano e físico nas missões e paz no exterior. Um dos pontos bem colocados por Heleno está na certeza da prontidão nos momentos de apelo para que o Brasil participe de missões no exterior. Nós temos uma natural vocação para sermos soldados da paz. O soldado brasileiro é um diplomata nato. O brasileiro por si só é um homem de conciliação, declaro general. Uma das maiores lideranças do exército e da força de paz no Haiti, general Heleno comandou a Operação Punho de Ferro em 2005, a missão mais ímpar e resolutiva contra uma grande facção local haitiana. As descobertas de fontes de energia no pré-sal estão entre as mais importantes em todo o mundo nas últimas décadas. Para Petrobras, essa província é composta por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e com alto valor comercial. Uma realidade que nos coloca em uma posição estratégica frente à grande demanda de energia mundial. Só no ano de 2018, cerca de 1,5 milhão de barris por dia foi extraído na área, o que levanta certos interesses de nações alheias pela fonte de energia não renovável e abundante na Amazônia Azul. Já toda a porção norte do Brasil situa a maior área de floresta com fauna e flora diversificada do planeta, a Floresta Amazônica, um conglomerado farmacêutico de espécies de animais de vários tipos e o leito de importantes e raros metais imprescindíveis para a estabilidade econômica de qualquer nação. A cobiça pelas riquezas da Amazônia Real transcende fronteiras e submeter as reservas de estanho, bauxita, ouro, diamante e manganês, ferro e cobre às nações vizinhas ou extracontinentais de forma dissuasiva e tempestiva contra o Brasil não é opção. Por esses motivos, o planejamento da defesa deve incluir todas as regiões e, em particular, as áreas vitais onde se encontra a maior concentração de poder político e econômico. General Heleno, com sua imensurável experiência militar, sabe que arrumar a casa, priorizando-se o aparelhamento das forças e a defesa da Amazônia e do Atlântico Sul, é essencial em tornar o Brasil ainda mais resoluto nas missões no exterior e negar as áreas sensíveis brasileiras como alvos e nações estrangeiras e fontes de cobiças de ONGs. Legenda Adriana Zanotto